Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no Mundo Tri Hoje a gente está num lugar muito especial Estamos no CPB, Centro Paralímpico Brasileiro A gente veio acompanhar a equipe do Paratriatlo A gente vai mostrar alguns testes que eles estão fazendo aqui Conversar com alguns dos atletas E mostrar um pouco da estrutura do CPB Primeira vez que eu estou aqui em São Paulo Aqui na saída da Imigrantes, que vai para o litoral Espaço sensacional, vocês vão ficar de olho aí Antes de seguir para o vídeo, segue a gente aqui Se você gosta do Mundo Tri, do lado do botão inscreva-se aqui no YouTube Tem um botão Seja Membro Você pode ser Membro do Mundo Tri, ajudar a gente a produzir ainda mais conteúdo Conhecer mais lugares legais Quem sabe a gente não está em Paris aí com o pessoal do Paratriatlo Quem sabe né? E é isso agora Acompanhe com a gente aqui como é o CPB Um pouquinho da rotina aqui do Centro Paralímpico Brasileiro Eu sou Ivan Razeira, hoje eu sou responsável pelo Paratriatlon dentro da Confederação Brasileira E sou encarregado na verdade do planejamento e da execução das atividades, das competições, dos treinamentos dos atletas da Seleção Brasileira de Paratriado E por que a gente está aqui no CPB essa semana? O que os atletas estão fazendo aqui? Dentro do planejamento visando Paris né, os Jogos Paralímpicos de Paris esse ano A gente tem uma série de ações Uma delas são os períodos de avaliação Onde está dividido em dois momentos Esse é o primeiro momento, a primeira fase de avaliações que a gente está aqui no CPB No Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo Esse é essa infraestrutura, essa piscina aqui de 50 metros Tem laboratórios, tem área médica Tem um residencial para os atletas ficarem Então tem uma infraestrutura muito boa Não só para o Paratriatlon como para várias modalidades paralímpicas E dentro aqui a gente está realizando uma série de avaliações essa semana Essas avaliações, a gente está fazendo avaliação metabólica De corrida, de ciclismo Alguns testes específicos que a gente elaborou junto com a equipe de ciência do esporte aqui do CPB Justamente para coletar dados, entregar para os treinadores dos atletas E eles trabalharem a preparação da melhor forma possível Para a gente chegar muito bem preparado lá em Paris Mais ou não, você consegue? Mais, 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 você consegue? Vai mudar, vai mudar 19 ou 28, vamos, vem pra cima, vem pra cima Vem, vem, vem buscar Não, 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 não Não, não, não Mais lê, mais lê Você consegue, conserta, conserta Vem, vamos E aí no segundo momento Em julho para agosto A gente deve fazer uma nova bateria de testes Para avaliar, comparar como é que foi a temporada inicial A primeira fase da temporada O primeiro ciclo de treinamentos e competições E fazer os ajustes finos para os jogos paralímpicos Quais são os atletas que vieram pra cá? A equipe brasileira de paratriatron, a seleção, os atletas que hoje estão dentro do ranking paralímpico Em condições de se classificar para os jogos de Paris Ou de já estão previamente classificados A gente tem a Jéssica Ferreira, a cadeirante da classe PTWC O Ronan Cordeiro, da PTS5 O Jorge Fonseca, da PTS4 E a Letícia Freitas, que é da PTVI, que é a deficiente visual Esses quatro atletas, a gente já estão em vias de se classificar para os jogos Ou já estão classificados para os jogos de Paris E aí eles compreendem o que a gente chama de equipe ou de seleção E vão participar dessas ações no primeiro semestre Olá, sou Jéssica Messali Sou triatleta da seleção paralímpica de triatlon Estudo a categoria PTWC E estou aqui hoje no comitê paralímpico em preparação para os jogos Paris 2024 Morando aqui agora, né? Praticamente, passando um bom período aqui antes de iniciar a temporada Pessoa que não tem endereço Quem quiser cobrar a Jéssica não tem endereço de cobrança Não tem mais, já era, é isso? É, estou em um ciclo já faz um tempinho fora de casa A gente está aqui agora por alguns meses Aí vai para Rio Maior E aí inicia a temporada, volta para cá Enfim, vai ser bem intenso aí até os jogos A gente conversou antes dos seus primeiros jogos O que aqui mudou da Jéssica do Tóquio para Paris? Nossa, da Jéssica das Paralimpíadas de Tóquio para agora Para a Jéssica que está em preparação para Paris mudou muita coisa Acho que a maturidade física, mas principalmente a maturidade mental A maturidade de treinamento A maneira com que eu encaro as provas agora E eu acho que principalmente eu aprendi a ter um pouco mais de calma Acompanhar o processo em cada detalhe Mas acho que principalmente agir com foco, com inteligência, com equilíbrio E eu estou com muita positividade e energia para esses jogos E eu espero que dê tudo certo Posso perguntar para o Zé se você está mais calma mesmo? José Está mais calma ou não? Está mais calma Está confirmado Beleza Ai dele, né? Ai dele se fala Ai dele se fala Fala pessoal, eu sou o Ronald Cordeiro Para-atleta de triatlon Eu sou categoria PTS5 Atletas com menor grau de deficiência E estou me preparando para os Jogos de Paris 2024 Cara, como é que está essa semana aqui? Você veio para fazer os testes E como é que segue os treinos aí para a temporada? Então, a gente está fazendo os testes essa semana aqui Todos os tipos de testes São mais números e dados para a gente trabalhar durante todo o ano Eu acabei de terminar a minha pré-temporada e a base Foram 12 semanas de muito acúmulo Para ter uma estrutura para o ano E fazer uma periodização aí totalmente voltada para pegar pela medalha em Paris A temporada de 2023 foi bem boa, né cara? Vários pódios Como é que faz mais uma outra temporada aí? É, a temporada do ano passado foi muito boa Onde a gente matematicamente igual os meninos do convencional conseguimos vagas Tive pódio praticamente em todas as provas Fizemos circuito, a Montreal, o Sun Sea, o Panamericano Esse ano a gente diminuiu bastante o calendário Onde só vamos fazer três provas antes dos Jogos Onde a gente vai focar totalmente em treinamento Então, estamos indo dia 27 para a primeira prova em Miami Fazer um pouco de treinamento lá E o restante da temporada vamos acumular bastante para uma preparação A melhor preparação toda a vida aí para buscar algo novo Fala aí galera, meu nome é Jorge Fonseca Sou triatleta da seleção paralímpica do triatlon Então, esse ano eu vou ter a classificação para os Jogos Paralímpicos Atualmente eu estou em 11º no ranking Mas a gente tem muita prova esse ano E como os outros, o europeu já teve, o continental deles A gente tem o Panamericano dia 9 Então, é uma prova importante para mim Que vai render pontos bons Provavelmente eu vou voltar para a classe entre os 8 e 9 do ranking E também a gente vai ter muita prova esse ano até Julho Então, eu provavelmente vou fazer Japão, Cazaquistão, França, Itália, Espanha, Canadá, Estados Unidos Então, tem prova para caramba Vamos rodar bastante até a classificação dos Jogos E cara, agora fez os testes aí, como é que foi? Começa a temporada, como é que está aí? Então, estava até agora só na base Agora a gente fez os testes Temos um parâmetro para começar a entrar na pancadaria mesmo Fala pessoal, meu nome é Letícia Freitas Eu sou cara atleta de triatlon no momento Vim da natação Comecei a perder a visão com 6 anos de idade progressivamente E aí o primeiro esporte que eu comecei foi no vôlei Daí por conta da falta de visão fui para natação E agora estou nesse mundo do triatlon Brigando por uma vaga em Paris E por que escolhi o triatlon pela natação? Pela emoção Eu queria um esporte assim com mais emoção Com mais aventura, desafios, renatação Todo dia piscina, piscina, piscina Eu queria mudar um pouco E aí eu encontrei isso no triatlon Por exemplo, na bike Que a minha bike é aquela dupla Antes eu não sabia que eu podia pedalar sem enxergar Até que eu descobri Então foi um momento incrível Eu falei, é isso, eu quero essa modalidade E como é que dá a classificação para Paris? Como é que estão as provas, o calendário do ano? Por enquanto eu estou classificada Estou em nono lugar no ranking Paris Vão as nove primeiras E agora eu estou na luta para segurar a posição E subir nesse começo de ano A gente vai para o Parapan agora nos Estados Unidos Tem uma competição no Japão Tem várias outras assim que a gente vai montando a estratégia De acordo com a posição do ranking A gente não vai parar né? Até Paris você não para Não, não Vamos fazer em média de umas três competições ainda antes de Paris Vem medalha aí ou não? A gente está muito A gente não pode nunca bater o martelo e falar que vem Porque o dia da competição é dia da competição Mas os resultados dos últimos anos A Jéssica por exemplo Ela foi pódio, foi medalhista Nos últimos três ou quatro campeonatos mundiais Então assim, as chances são bem reais com ela O Ronan o ano passado praticamente fez pódio em todas as etapas Que ele participou É um atleta que está ainda em fase de evolução dentro da classe Então tem chances reais de medalha O Jorge e a Letícia Eles são extremamente competitivos nas classes deles Mas a Letícia é uma atleta nova Que veio da natação Está começando no Parateatron Tem um potencial de crescimento Então a gente está investindo Se dedicando bastante Para que ela Esse ano ela consiga dar um passo de evolução E nunca se sabe Jogos são jogos Então a gente pode sair de lá Com quatro medalhas Ou eu espero com duas Com certeza Bom galera, isso é um pouco da realidade dos Paratriatletas Da seleção brasileira Espero que vocês tenham curtido E corrigi o negócio que eu falei no começo do vídeo O CPB é com o Comitê Paralímpico Brasileiro A gente está no centro de treinamento do CPB Então só corrigindo a informação Então fiquem ligados Enquanto está atrás das câmeras Comenta aqui quem quer me levar para Paris Fala Ivan, leva o Gabriel para Paris Pode escrever aí Que a gente vai ver que vocês assistiram o vídeo até o final E espero que vocês tenham curtido Saber um pouco mais da rotina de cada um E torcer por eles Pela vaga Para quem não tem a vaga Também pela medalha Nos próximos Jogos Paralímpicos de Paris Valeu! Vem que eu mostrando aqui Que é muito atleta Vou mostrar aqui Calzaca Detalhe aqui né Chocar o mundo né Você vai levar a gente para Paris ou não? Eu vou E aí Lu? E aí, beleza? Não dá né? É Só moleza? Só teste? Não é isso não Vida tem que treinar Tem que treinar também né Nessas horas vocês não me chamam né? Opa! O que é mais difícil cara? Fazer os testes ou dividir 4 corrona? Nossa senhora Dividir 4 corrona é bem mais difícil Tem que ter muita paciência